Bom dia, Paulo Cafufo foi constituído, arruído no processo da queda da árvore ocorrida no monte, a 15 de agosto de passado, em que morreram 15 pessoas e ficaram feridas mais de 50. Para além de Paulo Cafufo, a vereadora do Ambiente e da Lina Postrela e o chefe, e um chefe de divisão do município foram também constituídos, arruídos. O Porto Santo poderá ser reserva mundial da biosfera. A candidatura ao galardão da Unesco está a ser preparada por Susana Fontinha. É tempo também de começar a fazer contas para o IRS. Na edição imprensa de hoje, publicamos uma série de simulações relativamente ao IRS e aos reembolsos que pode receber este ano e em 2019. Fique bem.